Quem é que foi o Iago, que já foi direto no recheio? O Vinicius. O Vinicius fez o anambuso, o Vinicius fez o anambuso. Fala pessoal, vamos falar de tecnologia, vamos falar de Tecpix. Então, olha só. Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem, hein? Pra você que tá curioso sobre as guias, né? Então eu tenho duas guias aqui. Essa data foi emitida dia 30 de agosto, com validade pra 30 de agosto de 2026. Ou seja, ela tá tendo validade de 3 anos. Até o Naravá a gente tava conversando aqui em off. Uma coisa que havia sido dita... Passou um espectro aqui, né? Não sei o que aconteceu aqui. Isso aí tá uma coisa estranha. Tinha validade de 3 meses, era pra ter uma validade temporária. E tá saindo com validade de 3 anos, tá? 3 anos de validade. Isso é bem importante. Mas o que é mais importante aqui? Tá, eu vou preservar o meu amigo aqui, né? Meu amigo Sérgio, CPF tal, arma tal, brincadeira, endereço tal. Destina, que essas guias têm destino. Então vocês podem ver ali. São dois clubes de tiro. Um clube de tiro bom e um excelente, né? Que é o clube de tiro aqui de um amigo meu, do Álvaro, do Delta, lá em Sapiranga. Porque ele é filiado lá também. Então ele tem a guia com o destino da casa dele pra esse outro clube de tiro. E aí... Deixa eu ver se é pra... Ah, e aqui ó. Essa guia é pra mesma arma, né? Pra TS-9. E aí aqui temos uma outra guia que é aqui pra Arma Store, que é o melhor clube de tiro, né? Do mundo. E... Só que aí eu vi que ele fez uma coisa ratiou aqui, né? Não é a guia. Sim, tem uma guia dele que só tá autorizando o transporte da arma. Sem munição. E só pra reiterar, é o Alexandre. O Alexandre cedeu justamente porque tu podia fazer o vídeo e falar do nome dele. Não, mas é que o Alexandre na verdade ele fez de caso pensado isso aqui. Porque ele vem aqui e ele usa a nossa munição, né? Ah, ele vem sem munição nenhuma. Ele vem sem munição nenhuma e ele vem aqui pra ajudar a gente. Porque ele precisa, né? Porque aqui tem o clube de tiro, vem ajudar a galera, né? Vem ajudar os amigos. Então, isso aí só pra mostrar que é possível até o Sérgio lá também, que eu tava comentando antes. Ele fez três guias. Três guias. É pra mesma arma? Mesma arma, porque ele tem três clubes que ele atira, né? Sim. Então ele tem três guias prontos de cada arma que ele tem e não é pouca. Nossa senhora, cara. É. Bom, ele tem que andar agora com uma pasta mesmo, né? Uma mochila, na verdade. Uma mochila pra documentos. Isso aí. E olha só o que chegou. Tá em alta, tá na moda. Tão pedindo. Essa aqui é a arma lançamento. Lançamento... Lançamento novo. É um relançamento, uma releitura. Uau, os caras tão muito loucos com esses relançamentos da Taurus, né? Tão, eles tão brigando. Eles tão, tá, tá foda. Essa aqui, pra quem conhece, pra quem não conhece, né? Ou talvez, né? Porque muita gente veio agora, né? Nos últimos dois anos, três anos, né? Tem gente que nunca viu essa arma, hein? Isso aqui é uma pistola 838C. Lembrando que a arma, ó, já tá com flag aqui, então ela obviamente está vazia. Eu vou tirar o carregador aqui, que tá vazio. Vou abrir ela aqui. Ó, tá vazia, tá vendo? Então, estando em um ambiente seguro, controlado, próprio aí. Isso aqui é um cumbi de tiro, então a gente pode manusear as armas aqui. Eu vou dar um tiro, brincadeira. E aí, tá aqui a arma. Cara, essa aqui é uma variação da arma até do Narvaz, né? Isso aqui é a arma dele, ó. É a 845. É a 845. É a mesma família da 838C. É uma coisa até que a gente tava conversando aqui, né? Que tu falou pra mim e eu tive que concordar contigo que essa questão aqui do beaver tail dela, né? Exato. Que tem essas gampinhas, como tu disse mesmo. É, a full size, ele é mais acentuado. E daí o cara que é mais gordinho ali, aquilo ali fica pegando bastante incomodo. É, e aqui já não, ó. E na 838C eles deram uma cerrada ali. Então tá aí a diferença de tamanho. Ela tem o cano menor, a empenhadura dela também é menor. E aí ela tem essa diferença aqui nos carregadores, ó. Ela é bem diferente porque ela tem uma luva aqui, ó, entre. Tá vendo? Esse é o carregador com capacidade de... Desútil, tá escrito aqui. Ah, é 18. É o mesmo carregador da 838 full size, só que com a luva daí pra poder... É, a luva vem bem aqui, ó. Olha aí. Que é diferentão, né? Dá o acabamento aqui, tá vendo? É, o cabo fica maior, né? Isso. Então... E aí a gente tem a outra opção aqui, que é o carregador de... 15 tiros. De 15 tiros, isso aí, né? Olha lá. E aí ela fica pra que veio, né? Compacta, né? Esconde um pouco mais. Vem voltando pra porte. E é uma coisa aqui que a gente não se chamou atenção, que... Essa arma não tá preta o óleo, né? Não tá bem tranquilo. Secou o óleo. Mas, cara... É uma coisa que tá... Mas tu sabe que já o botão do carregador já melhorou? Sim, é porque a gente ficou manuseando. Cara, tava muito duro. Nossa senhora. É. Tava horrível. Parece que ela veio seca, de fato. É, ela tava bem ruim. Eu tinha que... Praticamente, eu tenho que tirar a mão aqui da minha... Eu tenho que desfazer a minha apunhadura pra poder tirar o carregador. Aqui ela, lembrando que ela tem decoque, ó. Só que é só de um lado, né? Mas o decoque ainda tá meio firmezinho. Deixa eu puxar aqui, ó. Tá vendo? Isso aí. Decoque aqui também, ó. Cara, ela tá bem... Isso aí era uma arma que tava lá, abandonada lá, tadinha. É. Agora vocês eram uma realidade. Vamos remançar ela em grafeno. Cinco anos depois, pessoal... E aí, só pra lembrar, cara, ela vem... Ela... Isso aqui é tritio? É tritio? Sim, essa linha já tinha a mira de tritio. Três carregadores, tá? Dois de quinze e um de dezoito. Vem com o flag, vem com o municiador, vem aquela escovinha de limpeza. O manual de instruções. Cara, ela é uma arma bem grande de tirar. Eu não sou muito, muito, muito fã desse gatilho aqui, né? Ó, porque eu não gosto muito desse gatilho. É, esse aí tem gente que gosta e gente que odeia. É. Aqui em duplação tu sempre tem o arrasteiro, mas aqui em ação simples, aqui eu não gosto desse gatilho. Tem esse vazio. Tem esse vazio, né? Mas a tua, cara, ficou top. É. É possível, né? Tu dar uma alteradinha pra dar uma melhorada no desempenho dessa daí também, né? Ficou bem legal, cara. Gostei. Cara, essa arma é bem, bem, bem interessante. É. Pega o valor aqui de backup e usar isso aqui. É a opção mais em conta, eu acho, das compactas em 380 hoje, ó. Se eu não me engano, né? É, eu nem sei média de valor isso aqui. Eu tô, 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 tô meio por fora. Teria que olhar. Ah, também tem, tem trilha aqui. Tem. Tem um acessório, né? Ah, pena que ela não é ambidestra. Só isso. Eles podiam menos ter, né? Enfim. Taurus sendo Taurus, né? Sempre... Pô, me parece que eu vou tirar foto. Tá, show. Ah, mas eu tinha que terminar de gravar o vídeo. E agora? Não, não precisa mais, eu tô brincando. E aí agora eu tenho umas perguntas e comentários que tá nesse celular que tu tá gravando. Perguntas e comentários eu vou ler hoje porque, cara, as perguntas são tudo do vídeo do Narvaz, né? Ele tá gravando. Então eu vou ler e ele vai responder. Vamos lá. Está vendendo? Qual o valor? Olha, a gente pode negociar. Eu vi que esse cara tava apavorado como é que eu recebi a arma tão rápido. Tem uma pergunta, sim. Né? Ela tá disponível pra adoção. Entra em contato aí com o pessoal da Armistore. Como a do Narvaz, a do Narvaz vem assinada já. Ah, vou mandar autografada. É o valor diferenciado. Você comprou essa arma após o decreto 11.615 ou antes? Depois. Depois do decreto, depois do dia 21 de julho. Que dia que foi que a gente fez o pedido? Dia 15 de setembro, não foi? Feito o pedido? Isso aí, dia 15. É 15 e 30, né? Então fechou nem 15 dias. Dia 15 na Armistore a gente fez o pedido dessa arma pro Narvaz e já chegou. Aqui no recinto, tá? Sempre sonhei em pegar uma 938. Acho uma arma top. Mas como tudo, no entanto, dependendo do valor, vou pegar uma Glock. Cara, essa aí até eu posso... Pode responder. Cara, eu concordo, tenho que dar o braço a torcer que acho que dentre as 380, a Glock G25, no meu ponto de vista, seria a melhor opção. Só que nós temos um problema bem grande. E aí agora eu vou sentar o sarrafo pelo seguinte. A Glock tem uma questão aí de monopolizar as lojas. Ela dá vantagem pra algumas lojas. Favorece, né? Ela favorece. Isso é muito ruim. E aí cria-se um monopólio de preços. Daí vocês ficam falando de monopólio da Taurus. Eu discordo. Então tem monopólio da loja. Eles fazem isso. Então é muito ruim. Eles não distribuem pra todas as lojas da Taurus. Eles privilegiam alguns. É ruim. A gente, por exemplo, quase não trabalha com Glock por causa disso aí. Eu não gosto da maneira como eles trabalham. Pode ter região aí no Brasil que nunca vai chegar. É. Porque justamente pelo que o Gleito está falando, talvez alguma loja de um estado lá muito grande receba a quantidade total que os caras importaram pro Brasil. Isso. Então tenha muito cuidado numa compra de pré-venda, tá? Isso é muito importante, tá? Qual a melhor dessa Thunder Plus ou esta 938? Sabe que eu ouvi o Vinícius falando isso, né? Eu respondi. Óbvio que eu vou responder que é a 938, né? A Bersa Thunder Plus é aquela com cano fixo. Tu já deve ter atirado ou visto que o cano dela é fixo ao corpo da arma. É. É uma arma bem esquisitinha, assim. Ela é menorzinha e tal. Mas ela é uma excelente arma pra quem quer fazer tiro de precisão. Mas não é o meu caso. Eu peguei ela pra ter de backup ali, caso aconteça alguma coisa. Eu vou na 938. É, eu também vou na 938, tá? Até porque tu tem uma, né? Também. Para o senhor, ó. Ó, mas credo. Renovar seu porte é melhor ter uma 380. É, é melhor ter uma 380 que uma 22, né? É, na verdade, o intuito é se adaptar ao novo decreto. É, exatamente. Então, é o que o Narvácio fez e é o que eu também fiz, né? Também tenho duas 380 já. Eu, na verdade, já tinha uma, a G42. E peguei aquela 938, né? Isso aí. Mas a 938 eu acabei passando pra um próximo felizário. É, eu sempre falo, pessoal, tenha pelo menos uma delas que seja permitida. Porque caso tu precise, né, fazer a troca ali, já tá na mão, né? É melhor adquirir antes do que depois não conseguir. Show de bola. Cara, é mais ou menos por aí. Obrigado por ter acompanhado nós aí. Compartilha o nosso vídeo com os amigos, né? Vocês estão muito fracos. Você tem que compartilhar mais, né? A gente tem que chegar a 100 mil. Tá faltando pouco aí. E se tiver interesse ainda, a gente tá disponível lá na plataforma pra apoio no Catarse. Cara, não me manda pergunta lá no Catarse perguntando preço de valor de arma. Teve um cara que me mandou. Ah, não é possível. Não, daí é o fim da picada, né, cara? Tanto lugar pra perguntar, o cara entra lá na plataforma de apoio. A COP, tá? Beleza? Valeu. Valeu. Teve um cara que... Ah, tu tá vendendo a Saramay por quanto? Não, eu tenho assim o... Vá, o fim do mundo, só. Senhor, Deus. Eu transferei pro Alipédio. Vá, o fim do mundo. Tchau. Vá, o fim do mundo. Obrigado.